Olha só gente, o trecho da BR-376, onde aconteceu o acidente com os atletas de remo no último domingo, sempre registra batidas. É um trecho bastante complicado na escola. Muito complicado, Ana, até porque a nossa equipe foi até o local para te mostrar o motivo. A Curva da Santa, ela é e foi palco de acidentes trágicos e que você agora vai relembrar um pouco. A Curva da Santa é um dos trechos mais perigosos da BR-376, que liga o Paraná e Santa Catarina. Essa curva é localizada bem na descida da Serra do Mar, entre os quilômetros 668 e 669. Na região, vários acidentes com óbitos já foram registrados. Em janeiro de 2021, um ônibus com 53 passageiros saiu do Pará, em direção a Santa Catarina. Bem na altura da Curva da Santa, de acordo com o motorista, o ônibus apresentou problemas nos freios. O veículo saiu da pista e tombou. No ônibus estavam 53 passageiros e dois motoristas, que se revezavam na viagem até o destino final, Santa Catarina. Eram pessoas em busca de trabalho, mas na Curva da Santa, próximo a Garuva, na divisa com o Paraná, o veículo saiu da pista e tombou na margem da BR-376. Dezenove passageiros morreram. Sete vítimas graves foram levadas para hospitais de Curitiba, Campo Largo e Joinville. Em julho do mesmo ano, outro acidente foi registrado na região. O ônibus que levava a delegação da equipe masculina de futsal do Moarama, tombou no quilômetro 667 da BR-376, em Guaratuba, no litoral paranaense, nas proximidades da Curva da Santa. Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Acidentes bem parecidos com o último registrado no domingo, em que nove atletas de um time de remo de pelotas morreram. A maioria jovens entre 15 e 19 anos. Eles estavam voltando para casa de vã quando uma carreta perdeu os freios, bateu na vã e depois tombou sobre ela. Esses foram apenas alguns dos casos graves registrados na região da Curva da Santa. E segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, o número de óbitos nesse trecho aumentou cerca de 60%. No ano passado, na Curva da Santa, foram registrados 102 óbitos. E só neste ano, entre janeiro e setembro, já foram 164 mortes. As pessoas sempre pensam primeiro na infraestrutura, só que se a gente parar para pensar, esse trecho é um trecho que é monitorado por radar. Então, quando você pega os dados de quais os principais motivos, o primeiro deles é o freio. Então, problemas de freio nos veículos. O segundo é a reação tardia do condutor, ou seja, quando ele não teve tempo hábil de tomar alguma decisão para evitar aquele acidente. E em terceiro, manutenção mecânica e elétrica dos veículos. Para a maioria dos motoristas que transitam na região, não se tem dúvidas de que é um trecho perigoso, que precisa de uma atenção maior. Acontece isso dentro por imprudência do motorista, né? Muita imprudência, muita alta velocidade, né? Ao descer ali, realmente é preocupante. O pessoal abusa muito, desce com muita velocidade, né? Às vezes até caminhão, né? Quando caminhar um novo, o pessoal acha que com muito peso, aí pode descer acelerando, mas o pessoal tem que descer com mais cautela, né? A acelerada é perigosa, né? Vai muito do... tipo, a conscientização dos próprios motoristas, né? Tipo, a falta de respeito no trânsito. Hoje é frequente, né? Um dos grandes problemas que influenciam nos números de acidentes é a saturação do modal rodoviário. Cerca de 65% das cargas no país são transportadas por rodovias. A gente tem uma rodovia saturada também, né? Então, a gente precisa também tirar um pouco o foco do rodoviário, migrar para outros modais. Porque enquanto a gente tiver esse excesso de veículos rodando, você vai ter o número de acidentes aumentando também. Apesar do aumento, o objetivo é a redução dos números de acidentes na Curva da Santa. Para isso, a manutenção dos veículos e também a conscientização dos motoristas é essencial.